Fala galera, aqui quem fala é Luiz, aqui quem fala é guarda em casteste, é isso mesmo, vai lá, precisa guarda mesmo, então bora, vamos só, deixa eu ver o que eu tenho, ó, paraqueles, vou fazer umas coisas por aqui, deixa eu ver, vou fazer umas coisas por aqui, vou fazer umas coisas por aqui, deixa eu ver, não, Amém Não sei... Cara velho... 2... 1... Merda velho, ah não doido, o cara me pegou por trás Eu não tô ferrado, mas eu não tô ferrado Tô ferrado mais na conta, que eu tô ferrado mais na conta hoje Pegou o kitzinho, né Eu não tô ferrado, eu não tô ferrado 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 Eu vou pegar o mapa do tesouro, galera Eu vou pegar o mapa do tesouro 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.